Na última quinta-feira, dia 7 de novembro, foi realizado no Parque Tecnológico do Mar o encontro Negócios Inovadores e a Economia do Mar, que reuniu grandes empresas do setor, além de startups, instituições de pesquisas e representantes do poder público. Na ocasião, foram organizadas mesas redondas e apresentações que debateram maneiras de aumentar a colaboração entre as diversas atividades ligadas à exploração marítima. Quando você fala em Angra dos Reis, você está falando no mar. E a gente, como parte integrante dessa economia do mar, a gente atua na fiscalização do tráfego apaviário, na prevenção da poluição hídrica e na segurança da navegação. Então, quanto melhor a gente explorar sustentavelmente os recursos do mar, para nós, principalmente na parte da segurança da navegação, a gente está beneficiando o país e beneficia Angra dos Reis. A economia do mar é fundamental para Angra, que além de uma forte indústria da pesca e de maricultura, possui muitas outras atividades ligadas, de alguma maneira, à exploração das águas, como porto, estalheiro, terminal petrolífero e até usina nuclear. Entre os assuntos discutidos no encontro negócios inovadores e a economia do mar, foram tratados os desafios para a transformação do setor e também soluções vindas da inovação tecnológica e da cooperação entre os diversos envolvidos, como empresas, instituições de pesquisas e poder público. O parque tecnológico é a principal base onde a gente conecta tudo isso. Porque aqui a gente está próximo, está dentro do ambiente do Polo Jair Trabaços, onde tem a academia presente, assim como a gente constrói toda a relação com o CEDERG, que está distante, mas a gente constrói também toda essa relação. O Cefete está aqui, a UF está aqui, a Estácio está aqui, então você traz, nessa posição estratégica, você traz a proximidade da academia para com o parque tecnológico. A gente também está num grande ambiente onde está o terminal petrolífero, BR, Marinas, Estaleiro, próximo do terminal petrolífero, não está tão distante do centro e você tem toda essa rede de desenvolvimento econômico já instalada dentro da cidade, que você aproxima e a referência é o parque tecnológico.